Buenas, pega teu mate e fica com a gente, porque está começando o Galpão Nativo. Hoje está pra lá de especial com o grupo Quarteto, que vai sair já tocando uma marca pra gente. Quarteto, que vai sair já. 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 Vou apresentar para vocês este grupo maravilhoso, o Quarteto. Lá na ponta, o Júlio Rizzo no trombone, Ricardo Lenalti na percussão, Hilton Vacari no violão e o Luciano Maia no acordeon. Bem-vindos ao Galpão Nativo, guris. Tudo bem com vocês? Beleza, tudo bem. É um prazer para a gente estar aqui mais uma vez neste belo programa. Ainda mais com a companhia do Cachoeira, nosso grande amigo. Há muito tempo aí. Tchê, há quanto tempo vocês estão com o Quarteto? Bom, o grupo começou em 2001. Foi em... Não, em 2002. Estou perdido nas contas agora. Foi no dia 12 de novembro de 2002. Vai fazer 12 anos. Nosso primeiro show foi num projeto lá no Santander Cultural. Um projeto maravilhoso e deu certo. E aí a gente não parou mais. São dois discos e várias viagens aí. Ah, eu ia perguntar, quantos discos tem? A gente tem dois discos. Os dois discos foram um disco do ano, no Troféu Assorianos, 2005 e 2010. Então vamos ouvir mais uma música. Vamos lá, tocar um valeirão. E depois a gente continua no papo. Tá bueno? Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tia, excelentes os nomes que vocês dão para as músicas, não é? Alpargata molhada, mas é uma situação ruim, não é? O indivéio de Alpargata molhada, hein, Luciano? É isso aí, Cachoeira, foi muito boa. Essa história da Alpargata molhada surgiu uma vez num carnaval que o homenageado de uma escola de Sambuco, não lembro o nome, era em homenagem ao Renato Borghetti. Então tinha uma ala chamada Amigos do Renato, Amigos do Borghettinho, e aí foi a coisa. Lá pelas tantas começou a chover e tinha um monte de gaúcho com Alpargata. Aquelas de corda, não é? É como nadar de bucho, não é, tio? Aquilo ficou muito pesado, a minha experiência com Alpargata molhada resultou num vaneirão. Que beleza. Bueno, eu vejo que vocês todos, as músicas, são músicas autorais e que todos compõem. Como é que é esta convivência num grupo onde todos compõem? Pode ser, Luciano? É bacana porque, na realidade, com o quarteto é natural, como todo mundo compõe e todo mundo se dá super bem. Então, para manter também essa característica do grupo, para que o grupo tenha uma identidade, a gente meio que tem isso como uma regra de tentar compor juntos. Porque a mistura funciona, todo mundo tem um bom gosto e se entende bem e acaba funcionando na sonoridade do grupo. Tem funcionado muito bem, não é, Ricardo? É, inclusive, agora nós estamos naquela fase boa, que é nos juntando semanalmente para compor, para tomar aquele mate e projetando o novo projeto, projetando o futuro, projetando o terceiro CD, fazendo a pré-produção, mas estamos na fase de composição ainda, então, devagarinho. E é uma fase boa, que o grupo se encontra semanalmente, isso é importante. Sem datas ainda, né? Sem datas. A gente vai compondo, quando fica pronto, vai para o forno. Tá certo.